Fala galera, estamos aí com mais um vídeo do GTA no online, aqui no canal Gabriel Pereira 56 Vamos começar uma corrida, tá? Não temos muitas pessoas, lembrando que a gente está gravando o GTA 5 de PS3, tá? Fala aí galera, essa corrida aí eu que fiz, corrida troll, corra e seja trollado Vamos ver aí se ficou legal, né? Eu acho que sim, vamos nessa, está começando aí a corrida, vamos ver se a galera vai curtir Bom, vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar Não, e essa corrida aqui é GTA, hein? Corrida GTA, a galera assistiu É, lembrando que já está no GTA, então é muito sangue, morte, vamos lá Muita merda Olha os missiles lá na frente, lá, ó, que eu botei Vamos lá Não peguei o turbo no começo, cara, olha só Assim que dá armas disponíveis Ah Tchau Ah não, só mais, não! Caramba Que loucura, cara Quase com a roda aqui Vamos lá, vamos lá Ah não, vamos lá, na minha corrida eu vou ficar em último andar, né? Vamos nessa É Nada mais justo do que quem fez vencer, né? Ah é, estamos aqui com o Zentorno, né? Zentorno, um dos melhores carros do jogo Vamos nessa Opa Opa Vai, 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 vai Passei Oh yeah Oh yeah Oh yeah Primeiro Não, ele está, ele está do meu lado, cara Olha isso Lembrando que é uma volta só, galera Filho da puta Filho da puta Virou Sai, sai Ah, caraca Ele fudeu o meu carro Porra, dislike Ele fudeu o meu carro, cara Olha só Meu carro, meu carro rodou, cara Legal Não quis acelerar Ah não, vai ter, vai ter o repetreco disso aqui, hein? Opa Não passou no buraquinho Buraquete Esse buraquinho aqui sensual Pelo menos em último eu não fiquei, né? Vitória na moral É, Vitória na moral Oh yeah Fala aí, galera Segunda volta da Corrida Troll Vamos lá É, repetreco aí Pra ver se a gente sai nessa aí primeiro, né? É, dessa vez estou aqui de Ader Vamos ver se eu tenho mais sorte dessa vez, né? Vamos lá Peguei o turbo do começo Antes eu não tinha pegado Agora vamos ver Vamos ver se sai essa parada aí O vagabundo está dando ré já É Eita Opa As explosão Está pegando fogo, bicho Está pegando fogo, bicho Esse sebrugue aí na frente aí Ele de novo está querendo passar, né? Opa Opa, matei, matei Foi Foi Oh yeah Primeiro, hein? Checkpoint Lembrando Lembrando, galera Não está carro personalizado Até porque senão iria perder, né? Não tem tanta grana assim no GTA Mas O carro é bom de qualquer jeito Carro super, né? Vamos lá Vamos até o fim da corrida Vamos ver quem vai levar essa aí Vamos lá A corrida está justa aí pra geral Eita, agora o buraquinho Buraco quente agora Passei Oh yeah Que isso Olha o troll aqui Olha o troll Like Like Vamos ver a galera aí Vamos ver a galera Barão Aí Aí a galera aí, ó Agora vamos ver a galera terminando essa corrida troll Bom, só faltava esse Oh yeah Ele se jogou pra fora do carro, cara Como assim? Ficou em primeiro Bom, galera Esse foi mais um vídeo aí Que a gente trouxe pra vocês Do GTA V Pra Playstation 3 No online No online, tá? É... Se vocês gostaram do vídeo Adiciona favoritos Compartilha Se inscreva no canal O comentário de vocês também é importante E, Gabriel Se despede da rapaziada aí Bom, galera Espero que tenham curtido Até a próxima aí Com mais um vídeo Valeu!